Olha, mano, olha aí Oh, cacete, deixa eu... Dá pra ver o foguinho? Mano, olha aqui, vamos explicar Ó, o Gustavo deu essa bosta aqui Não, foi você, foi você ou foi a Kimberly? Olha o que que eles fizeram Mano, olha lá, mano Os caras bo... Tá, tá Olha o que que ela faz Ela só tá fogo Meu Deus Meu Deus Mano, o Samuel vai te matar, velho É, foi bom É, foi... Mano, eu vou ajudar Mano, eu vou ajudar Não dá não Não dá pra ajudar Olha o que que cê fez Ele não nunca vai te perdoar Ai, foguinho Eu quero foguinho Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mochila, eu quero mochila Você não come na mochila, seu cagão Minha mochila pegou fogo Minha mochila pegou fogo Minha mochila pegou fogo Meu Deus Aqui, ó Eu tô pegando fogo Eu tô pegando, eu que tô pegando fogo agora Você não quer mais outra mochila? Dá aí, dá aí, dá aí Eu quero mochila Como é que dá essa daqui Que mochila? De fogo? Eu quero de fogo Ah, do Creeper eu quero Eu quero qualquer mochila Eu aceito qualquer mochila Mano, dá pra... Eu tenho certeza que aí não tá Que aí não tá ok, mano Mano, mas eu vou mandar tudo pra ele Gente, não vou dar pra essa mochila Não, a casa me vacina Não, eu vou ficar bonita A casa não... Mano, eu acho que nem isso deve ser chamado de casa, se vocês sabem Mano, olha a casa, gente Olha isso, mano Acho que agora vai apagar, vai apagar tudo É, eu acho que não vai apagar Cadê minha mochila? Cadê minha mochila? Ah, vem aqui Mochila, mochila Como que tem minha mochila? É, tem que ficar com a mãozinha e... Cadê tu? É, é Dá pra minha mochilinha, dá pra minha mochilinha, dá pra minha mochilinha Dá pra minha mochilinha Mano, eu tô pegando fogo, eu nem percebi Peraí, deixa eu... É só você ficar no shift e segurar na tela Agora me dá a mãozinha Ou dá pra pegar? Não, dá aí, eu preciso dela Quem vai pegar? Ah não Meu Deus Não pega, não pega, não pega Não pega, a Kimberly não Ai, que que é isso? Olha a janela, olha a janela Olha a janela Sumiu Mano, apareceu... Que porra... Gustavo, a janela Mano O que? O que? O que? Que susto, seus moleques endemoniados Mas que caralho AAAAAAAA Meu Deus do céu, que susto, moleque endemoniado TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Mano, olha a casa da Kimberly, cadê o Gustavo, mano, vamos mudar de cara, vamos deixar o Samuel aqui para os dois, vamos mudar de biomas, sabe, até buio, só vamos deixar um topinho aí, porque, gente, vamos tirar, cadê meu baú, cadê meu baú, cadê meu baú, Daniel, você pegou meu baú, não, seu baú sumiu, cadê Daniel, vamos lá pilotou, deu ser tolau, meu baú, não fuiじゃない Syn squirando, sentado ai bem, dai, meu diyorum, olha aí, eu tenho kırII, ai meu, ai, ai, délotté, minhas bol ai meu papaiשות eu não publi que a gente cê deux de ero, ai eu dá, ru, tu, 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 tu,Ande, tu, 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 ninc-ninc-ninc-tinc-ninc-i, ai, o dá, é o que 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 tá pegando tudo couro é meu deus coloca no pacífico agora por favor minha cama mas vocês queimam até a porta floresta não tô acreditando vamos logo mudar de casinha vai todo mundo junto gente por favor coloca no pacífico mano tô com um meio de vida o que ele também se nega se quer ter de mim cadê o o lugar do que eu gostava que eu gostava não eu preciso do gustavo não lá ele é o gustavo cadê tu eu preciso de devolver sua luva só tem duas coisas agora que eu preciso mesmo com que você coloque um pacífico para supera vida É, mas morri também, né? Não, tipo a minha, porque a minha, meu Deus. Olha a senha ali, olha o carninho, olha a coisa ali, olha a coisa ali, olha a coisa ali. Mano, tá em que modo? Deixa eu ver. Puta mano, porque você não colocou no fácil, nem no pacífico, pode ficar melhor. Põe, 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 põe. Ô depois você queria uma mochila, é, pra mim, é, de, é, é. Uma mochila do que? Uma mochila que, pelo menos possa voar, porque pelo amor de Deus. Tem uma mochila que ela tem uma porta, gente. Só que eu precisaria do, 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 do anel. A única coisa que ele quer é a mochila do Tândio. Ai ele voando, ai que bonitinho. Ai que bonitinho ele voando. Ele tá com milhadinho. Mano, e se eu... O louco eu consegui botar fogo aqui na água. Botar fogo não, eu explodi, né. Mano, tem a mochila do Warden. Tá forte. E que que faz essas merda ai? Eu não pego, eu tô até fechando ai. Mano, me manda o link desse mod da... Não, não é link, eu comprei o mod. Ah não. Eu comprei na Martins. De graça? Não, eu comprei mesmo. Puta que pariu, mano. Ah não, você não gostou de dinheiro. Eu vou pegar de graça. Não sei como. Infelizmente eu não consigo ficar com uma Motorola, né. Na verdade dá, mano. Mas tipo assim, o meu é uma Motorola, o meu não consegue colocar nos arquivos, sabe. Ah, eu vou fazer de graça aqui. Porque tipo... Eu. Qual churinha? Eita. Eu. O que mano, precisava fazer isso? Aep. O que? Na me márule ou? Está travãaaãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããị? Vai que foi doido. O arwah. Mano, eu dro eventos 3. Eu acho que eu tô usando uh, aqui. Onde é que tu? E deixa a uma Christianson comer? Fábrica! Minha voz está quebrando. O que eu estou deslizando? Um jacaré baitola. É! Ops! Oxe, eu? Ah! A caninha rosa que minha é de macho Vaca, 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 vaca Mano, imagina um Enderman numa chuva Não tem um lugar pra descobrir Puta, mano, seria um... Galera! Galera, tudo bem, tudo bem Já foi que eu tô te vendo Vamos pra onde? Com a coordenadora Vamos fazer aonde? Com a coordenadora Ó, vamos... vamos o Guilherme Da... Da... Os coordenadores do Daniel Da... Da... Que ele, gente... O... o quê? Daniel, eu e você nos marquinhos Mano, coitada da vaca Peraí, deixa que eu mato que dá Peraí, fica longe, fica longe Tá bom, a vida me dá a carinha, a carinha ali Entendido Ah, tá Abrei, e eu? Eu achando que tem uma mochila Acho assim Daniel, eu e você nos marquinhos Tá bom, tá bom, tá bom Toma, vaquinha Ah Olha o tanto Mano Eu e o Double de barquinho Eu e o Double de barquinho Eu e o Double de barquinho Vamos lá Yeah Ai meu Deus, tá agora explodindo Peraí Tem alguma coisa Ah tá Yeeey Uuuuuh 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 Não é que você tem que ter, é Tem que ter até três vezes Por causa que o servidor tá lento Por algum motivo Tem que ter agora Não Uuuuuh Carinha da Cambly Não dá pra ver a carna Cambly Não 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 Vira não Vamos pra cá É uma catarrinha Toma ele Toma ele Toma ele Não Hã Ah! Mas já volto com o meu. Colocado. Ok, então a gente pega a pessoa atrás ou por frente? Tá bom. Calma aí, pai. Tá ligado? Não! Ah, não! Eu tô vento... Olha ali, ó. Olha que bonito de fazer um... Oi, pai. Oi. Deixa eu chamar aqui, pode pra mim. Oi? Tá. Tá bom. Falou. Chega. Falou. Adeus, Gustavo. Falou. Falou.